Olá! Então pessoal, dando sequência às nossas videoaulas de Adobe Audition CC Então nós estamos vendo os presets aqui de efeitos prontos dentro do programa, que é só você abrir qualquer som e você aplicar então. Então vamos continuar vendo aqui ó. Vamos agora ver aqui o nosso Delay Center Image Então eu clico aqui no efeito ele me diz que eu tenho três efeitos aplicados aqui, um Channel Mixer um Delay e um Channel Mixer de novo Então se eu der um barra de espaço Eu já consigo perceber um leve Delay né, é tipo um eco que aparece no som. Olha só se eu voltar aqui ó, sem nada Eu consigo perceber que tá ok, está perfeito mas se eu colocar então esse efeito aqui então eu tenho ao mesmo tempo que eu tenho um canal aqui de Mixer eu tenho um Delayzinho junto ó né, fica mais acentuado se eu for editar esse efeito e aumentar ó olha só consegue perceber né, olha né, então é um Delay é um Delay é isso, quando há um atraso em relação a um item ao outro né então então isso aqui nos dois canais certo, então eu posso fazer somente em um ou nos dois ó a gente pode brincar, a gente pode inverter também aqui, esperar processar ó ó eu posso inverter aqui agora há um descompasso né na verdade os dois tem que estar no mesmo sentido eu tô invertendo um sentido aqui e fica um descompasso mas é isso que ele faz né e se eu deletar aqui eu posso voltar né ou simplesmente eu venho aqui assim e eu vou remover esse efeito daqui ó remover efeito foi embora voltou somente ficou somente os dois aqui né onde é justamente a parte de volume ok eu controlo ó olha aqui embaixo ó quando eu tenho um mais alto do que o outro né eu posso inverter isso aí não quero mais venho aqui removo o efeito daqui então pode ver que a sequência aqui ó é muito barbadinha né é só você clicar e mexer só que o mais legal é o seguinte é você pegar o seu áudio tá pega a música que você gosta aqui tô pegando um exemplo tá grava a sua voz como a gente fez aí na primeira aula e apliquem sobre essa voz sobre essa música né o efeito nós eu estou aplicando aqui sobre uma música ok porque tem vários instrumentos tem mais itens pra gente analisar né e então o efeito acaba ficando mais interessante então na sequência dos efeitos por sets aqui tá nós tínhamos um delay center image nós temos agora um delay side image ok ó se eu der um barra de espaço ela já veio com um pouquinho mais de delay né ó que é justamente o efeito eco vou voltar aqui vamos pegar um outro doble doze off olha só olha que interessante esse efeito aqui ó olha só eu vou editar ela então nós temos uma tabelinha um gráfico onde nós vamos modificar esse gráfico ó olha só né olha só então olha o tipo de efeito que ele faz né ele vai uma curvatura ele vai subir vai descer e aqui então eu também posso fazer isso aqui ó ó aqui ó ou eu faço pelo gráfico ou eu vou por aqui na verdade que eu estou distorcendo aqui né com esse tipo de efeito ó trabalho meu volume está muito alto que não pode nunca chegar no vermelho né se chegar no vermelho se bater aqui ó que é o limite ele vai estourar então esse meu VU aqui eu sempre devo cuidar tá porque não aconteça nenhum problema então se a gente comparar os gráficos ele está menor está um pouco mais baixo né e ele tem essas nuances aqui ó do gráfico de subir descer aqui no nosso master então se eu de repente pegasse um áudio uma outra música já daria um efeito diferente né então você tem que mexer aqui ó o legal do audition é isso que você pode ir mexendo e já vai te dando o resultado né porque outros programas você precisa fazer uma composição precisa ir clicando mexendo clicando até chegar a um resultado aqui você já vai vendo já vai ouvindo aliás né como está ficando o resultado final está constante eu posso mudar aqui embaixo ó ele já vai criando um efeito padrão né ó tipo mais para o meio aqui ó olha só ó então pode ver que ele vai mudar no gráfico aqui em cima ó se eu simplesmente mandar fechar ele aplicou aquele efeito ali não quero mais ó removi voltou a ser como ele era originalmente né o nosso som original vou baixar um pouquinho ele aqui ó agora sim ó estava muito estourado eu havia aplicado antes o efeito tinha estourado ele ó agora o seguinte pode ver que ele ele continua alto mas ele está com um som de boa qualidade né se eu aumentar ele demais aqui ó ó porque mesmo que esteja alto os picos aqui ó do meu gráfico eles não chegam a bater lá em cima no teto agora se eu aumentar demais ele ó por exemplo assim olha como você vai ouvir agora fica totalmente estourado ó ele está estouradaço cara ó o VU aqui embaixo nosso monitor aqui ó ele nem nem faz mais o tchum tchum ele está direto no vermelho então ele está estourado isso aqui é um som estourado tá se você gravar um som estourado você pode trabalhar o que você quiser nele vai vai estar estourado e vai estar em baixa qualidade estourado aquele que nem quando passa aqueles magrão com aqueles com aqueles aquela aqueles autofalantes aquelas cornetinhas lá com som muito alto totalmente estourado né então não tem qualidade nenhuma então isso aqui não seria o ideal tá mas como isso aqui não é original então eu posso o ideal é que você grave sempre assim ó tá ó olha o gráfico ó pode chegar no vermelho que não pode estourar aí eu vejo que ele é um som de boa qualidade ok então tá pessoal na próxima aula nós seguimos vendo os efeitos prontos aqui lembrando que isso aqui é um curso básico ok é um curso básico de Adobe Audition para quem não teve contato ainda ou muito pouco contato se você já tem um contato já deve saber mexer com esses recursos aqui tá mas enfim fique à vontade aí certo pessoal então fique comigo grande abraço tchau tchau